Salve, salve, Gandalf Negra! Ceará Esporte em Clube 1, Rai Ramos. E eu vou falar uma coisa pra você. Não foi moleza. Fortaleza podia ter ganho, Ceará podia ter ganho e podia ter dado empate. Que o jogão de bola. O Fortaleza que tá muito mais preparado do que o Ceará no time de Voivoda. Não. Mas dessa vez o time do Wagner Mancini soube sofrer na hora certa e soube fazer o gol na hora certa. É claro que o Fortaleza vai reclamar do pênalti, que foi pênalti claro. E aí o juiz não deu. Isso aí é verdade, sim senhor. Mas no final a bola que entrou foi a bola do Rai Ramos. E antes da bola do Rai Ramos entrar ele deu uma patada. Que o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, simplesmente fez uma defesa sensacional. Falando de goleiro, o goleiro do Ceará também pra mim hoje é mais do que 10. É nota 100, viu? Porque pegou 3 bolas. E eu ainda disse que antes, no vídeo anterior, né? Que ele não seria titular. Ele saiu com o tornozeiro deste tamanho. Tinha virado o pé no jogo contra o Ferroviário. E as escalações pra esse jogão de bola aqui, o tabu foi mantido. O time do Fortaleza, o mandante veio com o João Ricardo. Tinga entrou, depois saiu pra entrar o Dudu. Dudu, mais ou menos, mais ou menos. Esse Kovacevic é um bom jogador, viu? Esse zagueiro. Zagueiro deu uma cabeçada logo no começo, uma bolada na tráfego. Que o Richard Nianos nem sabia pra onde é que ela tinha entrado. Ao lado dele, Cardona e Bruno Pacheco. Essa é a primeira linha do Fortaleza. Aí ele veio com o José Wetzel, que tomou amarelo. E depois foi trocado pelo Pochettino. Iago Pikachu pela direita, que saiu pra entrada do Marinho. Cauã começou jogando pra entrada do Lucas Sacha. O Matiuca saiu pra entrada do Caleb, Luchero e Moisés. Desse time do Fortaleza, pra mim, quem joga demais é esse Caleb. O Caleb, rapaz, teve o lance do Caleb, que ele dá por cima assim, que a bola chega no pé do Luchero. Que ele bate, bate nos peitos do Richard, já no segundo tempo isso aí. Uma defesa sensacional do Richard. Esse Caleb joga demais, viu, mano? O time do Ceará veio a campo com o Richard no gol. Todo mundo ficou assim, rapaz, mas o Richard não tava baqueado, não era o Bruno, não. Será que ele tem alguma coisa contra o Bruno mesmo? E o Richard fez a diferença. Aí, Ramos, que foi o autor do gol pela direita, a linha do Ceará. Ramon Menezes, Matheus Felipe e pela esquerda, o Matheus Bahia. A cabeceira vem com o Richard, que também tomou amarelo. O Matheus Bahia tomou amarelo, o Richard tomou amarelo. E o Castilho, que foi substituído pelo Lucas Mourinho, também tomou amarelo. O Castilho também saiu do jogo. Castilho, Castilho e o Puguinhos foram que tinham jogado praticamente todos os jogos. O Lourenço, jogando de meia, saiu pra entrada do David Ricardo. Então, ele fechou mais a zaga ali, né? O Ayrton também saiu machucado pra entrada do Facundo Castro. O Facundo Castro saiu pra entrada do Janderson. Barcelona no ataque, saiu, deu lugar ao Saulo Mineiro. E o Eric Puga, simplesmente jogando demais, jogando todos os jogos no final. Ele aguentou até o final, né? É o cara que tá muito esforçado, é muito Ceará, o Eric Puga. O Fortaleza, como time mais bem formado, o Fortaleza como time já, que todo mundo já conhece, todo mundo, né? Veio com a bafa pra cima do Ceará e veio com tudo pra cima do Ceará. Desculpa, eu tô meio baqueado hoje, né? E aí, cara, vou falar uma coisa pra você. O Fortaleza era pra ter aberto logo o jogo, né? Com a bola na trave, né? Com alguns lances de perigo, que foi mais pro lado do Fortaleza. O Fortaleza com intensidade muito lá em cima. Só que o Ceará fechou bem as linhas, eu gostei muito do futebol do Ceará. O Ayrton fechou pela esquerda, o Puguinha fechou pela direita. E os dois volantes, né? E já, só o lado do Guilherme Castilho, fechando o meu campo ali. O que time do Fortaleza, o poder de fogo do Fortaleza é muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa, pra você do Fortaleza. O Moisés não está jogando bem. A jogadinha do Moisés, de puxar pro meio e bater, todo mundo já conhece, já, viu? E ele não está jogando essas coisas todas, não. A bola no meu campo, o Zé Welleson jogou até quando tinha fôlego. Quando não teve mais fôlego, aí abriu um buraco. Porque o time do Voivoda, o Voivoda, se ele perder um volante, ele tira o volante e bota um meia. Olha aí, ele perdendo o volante aqui, ó. Ele perdeu o Zé Welleson e ele coloca o Pochettino. O cara, o Pochettino é jogador de meio campo. Jogador de frente, né? Depois é o Sacha, ele foi pra tudo ou nada, sabe? O Marinho, no final do jogo, bateu uma falta sensacional. Que o Richard de hoje, meu irmão, é nota 100. E eu não vou passar pano aqui pra ninguém, não, mano. Foi pênalti, o Pulguinha, né? Bateu a bala no cotovelo do Pulguinha. Não foi ver o VAR, não sei se tinha VAR. Não sei o que é que Carlos Dago, o Bandeirinha também não deu nada. O Bandeirinha achou muito fraco no jogo de hoje. E aí o Fortaleza perdeu um gol com o Moisés. Que eu vou falar agora pra você. No lance seguinte, no lance seguinte, o Ceará perdeu o segundo gol. Perdeu não. O goleiro João Ricardo fez a presença. Porque o Saul ainda tocou nela, jogaram pela esquerda, o Saul ainda tocou nela. E o João Ricardo defendeu. Foi simplesmente um jogão de bola. Tanto, vou falar de novo, tanto o Fortaleza podia ganhar, o Ceará podia ganhar, como poderia dar empate. Sabe? E aí o nosso goleiro fez a diferença. O goleiro do Fortaleza não foi tão acionado. Sabe? As linhas do Fortaleza se fecham bem. O Fortaleza vai no abafo. Se ele tomar o contra-ataque, ele faz a fototécnica, o time recua. E é desse jeito que o Fortaleza joga. Foi a segunda derrota do Fortaleza no time do... Na Copa do Nordeste. E o Ceará soube se aproveitar. Por quê? Ele sabe do potencial do Fortaleza. No final do jogo, o Mancini... Eu fiquei até com medo, porque o Castro estava anulando, o Facundo Castro estava anulando simplesmente o Moisés. E o Moisés não jogou nada. Nada, nada, nada. E eu vi o Pulguinha muito cansado no final do jogo pela esquerda para tentar marcar o Marinho. E o medo era esse, né? Porque com uma bola o Fortaleza podia empatar. Só que ele colocou o Janderson, o Saulo e o Pulguinha para puxar o contra-ataque. Tirou o atacante e aí, meu irmão, a gente fica naquela, né? Tanto o Ceará podia fazer o 2, como podia levar o gol de empate. E o tempo passando, o tempo passando, o Rixi desforçando. Essa do Rixi de hoje entrou para a história. E, rapaz, como é que é o jogo? O Rai Ramos, Rai Ramos, na marcação, ele não é essas Coca-Cola todas. Mas no ataque ele sabe apoiar direitinho. E a bola no escanteio, todo mundo sobe para cabecear, passa por todo mundo, sobe no pé do Rai Ramos. Ele ajeita e, ó, o João Ricardo ainda pula nela, só que ela pinga, balança, explode. Balançando, explodindo, estremecendo lá do Norte. E em menor número, o ingresso eu achei um pouco salgado, sabe? Marcelo Paes e a galera lá do Fortaleza não precisavam colocar um ingresso tão caro desse jeito. Eu acho que o Fortaleza perde a dinheiro. Também não precisava tirar o mosaico da torcida do Ceará também, cara. Eu sou do tempo que era meia-meia. Qualquer clássico, mande-campo do Fortaleza, mande-campo do Ceará, era meia-meia. Coisa mais linda, mano. Sabe? E tem esse pouquinho só, sabe? Já tem esse negócio de ganhou, te mandando sair primeiro, sabe? Eu, cara, eu não sei, eu tô ficando velho, sabe? Eu tô ficando velho, eu tô, né, cara? Mas eu não admito isso, pra mim era meia-meia. Bota a parte de trás do gol ali, mais barata, sabe? Ali nas cadeiras inferior e superior, né? Na central ali, bota um pouco mais caro, que aliás, a família vão, sabe? É legal levar o seu familiar, né? Pra ver o Ceará em Fortaleza, cara. Fortaleza é um grande time de futebol. Hoje a galera tava dizendo que o time do Atlético Mineiro tava atrás do Voivoda, sabe? Aí a galera inventa também que o Mancini ia pro Atlético Mineiro, porque o Filipão saiu do galo, sabe? Então, cara, eu vejo o Filipão, eu vejo o Mancini, o Mancini ele foi muito criticado e é muito criticado. Ainda falta peças pro Mancini, sabe? O próprio Jantz ainda não apareceu esse ano, sabe? Algumas peças, o próprio Saulo não apareceu esse ano fazendo os grandes gols, grandes jogadas, que o Saulo não conviesse, sabe fazer, sabe? O próprio Bacelou e não enxigou aquela bola pra ele fazer os gols. Só fez dois gols até agora no ano. E essa vitória do Ceará deu uma sobrevida no Ceará, porque ele ganhou do rival. A festa lá dentro do vestiário tá grande, mano. Porque antes ninguém perde de véspera, não. Quem morre de véspera é Peru, cara. E é lá no Natal, ainda estamos em março, sabe? Então a gente sabe da formação do time do Fortaleza, o respeito que a gente tem contra o Ceará do Fortaleza e com os jogadores do Fortaleza, que são decisivos, e eu vejo que a parte de trás do Fortaleza é um buraco grande que tem ali desde o menino de quando foi-se embora pro Bahia. E a verdade é essa, você pode morrer do bofe. Nem Sacha, nem Pochettino, nem esse Cauã. Não cobre a metade do futebol que era o outro cara. E o Ceará se aproveitou disso. E se aproveitou mais ainda quando a referência lá na zaga do Fortaleza, porque o Fortaleza da metade pra frente ele é forte. E o Ceará da metade pra trás está bem arrumadinho, o Mancini já ajeitou o time. O Richard tomou de conta ali da frente da zaga do Ceará, certo? E aí não saiu mais. Não saiu mais. E eu que fico pedindo. Coloca dois volantes. E ele hoje, quando perdeu o Guilherme Castilho, o que foi que ele fez? Ele colocou o Mugni. O Mugni no lançamento é maravilhoso. É mil graus, a bola cai no pé, qualidade. Só que na marcação ele só faz atalhar. Sabe? E o Fortaleza, vou falar pra você, ele vai ter mais jogos, teve mais jogos do que o Ceará nesse ano. Então, meu irmão, a perna pesa. Olha o Ailo aí, ó. Pra mim, a contusão aí é muscular. O Guilherme Castilho, a perna pesa. E o Ceará teve dois jogos a menos do que o time do Fortaleza, que foi os dois jogos da Copa do Brasil no mínimo. Sabe? E o Fortaleza vai viajar contra o time do Paraguai lá, no meio das finais. E o Ceará quer muito ser campeão cearense. Muito ser campeão cearense. Não é à toa que o Mancini sabe que hoje ele jogou o jogo pra tentar se classificar. E tinha que ganhar o jogo de hoje, porque tinha empatado com Autos e tinha empatado com o ABC. Sabe? ABC e Autos. E a gente sabe que o Mancini tá no crescimento, tá em evolução. Se ele armar esse time certo. E eu dizia, rapaz, bota dois trogloditas na frente da zaga, porque o poder de fogo do meu rival é muito grande. Bota o Richard, se bota o Jean-Hime, o Jean-Hime hoje nem entrou. Pra você ver como é que é, né? E ele colocou o Mugni ali, o Mugni conseguiu fazer essa parte. E quando ele colocou o Castro, eu vejo o Castro, ele foi muito brilhante no esquema tático do Mancini. Anulou pela esquerda o Moisés, juntamente com o Raim Ramos. Mas na frente, o poder de finalização do Facundo Castro, pra mim é fraco. Aí eu disse, por que ele não colocou naquele momento o Saulo, né? Porque o Saulo, ele não ia marcar, mas ele ia dar dor de cabeça ali pra ganhar esse zagueiro que o Fortaleza tem aí, que é muito bom, que meteu a bola na trave, que eu esqueci até o nome dele. O meu nome é do rapaz? Kusevich, sabe? Nome diferente, né, cara? Então, cara, o Ceará tá conseguindo sair das cinzas. Porque se ele empata o jogo de hoje, pra mim, já era, já tinha ido a vaca pro brejo. Mas não conseguiu fazer, ter essa vitória. E olha, tem um tabu em campo. Tem um tabu de 23 anos. O Voivaldo já perdeu no ano passado, já perdeu nesse ano. Ano passado, se eu não me engano, levou duas chibatadas, sabe? O time do Marcelo Paz, do Luchero, do Caleb, do Tinga. Diz, caramba, não. Se os caras tão brigando pra um hexacampeonato no Cearense, na Copa do Nordeste não pode ver o Ceará que vai dar fumo. A verdade é essa, não encrua. Sabe? Pra você ver como é que é o futebol, como são as competições. Sabe? E o que dá dinheiro é a Copa do Nordeste. Só que, no campeonato Cearense, o rival, a gente não pode deixar o rival ser hexacampeonato, não. Se hexacampeão, não. Já, já, tem as finais do Cearense. Tem só mais dois jogos da Copa do Nordeste. O Ceará pega o 13 e o Itabaiana. Depois, tem o primeiro jogo da final da Copa do Campeonato Cearense. Aí, o Ceará passou uma semana treinando. O Ceará passou uma semana de fosor, esperando o Fortaleza ir lá no Paraguai voltar. E vai ser um jogo duro, porque é lá dentro. E os caras querem ganhar de time brasileiro. Sabe? E depois tem o segundo jogo da volta. E eu digo mais. É decidido, é no primeiro jogo. Do mesmo primeiro jogo que a gente jogou contra o Fortaleza, no 3x3, que a gente saiu com o 2x0, depois levou uma virada em menos de 30 minutos. E esse gol do Fortaleza aqui não saiu. Porque se o Fortaleza faz um gol no jogo de hoje, esquentava. Estremecia. Vinha pra cima de todo jeito. Agora, se o Ceará fazia o 2x0, aí acabava. Poderia até dar empancada, não sei, sabe? Enfim. É um jogo nervoso, cara. Ninguém quer perder nem Ceará, nem Fortaleza num jogo desse. Nem Mancini, nem Voivoda, nem Marcelo Paes. E nem João Paulo. A verdade é essa. Sabe? E foi um jogo de arrepiar os cabelos. É o grande jogo. Jogamos contra o nosso rival duas vezes. E contra o time de primeira divisão três vezes. Empatamos uma, ganhamos outra e perdemos outra. Perdemos pro Bahia. E contra o nosso rival. Porque o nosso rival, ele lança o time. Você não pode jogar pau a pau com o Fortaleza, não. Você tem que saber, à medida, o que o futebol tem que ter as estratégias. O Ceará, no ano passado, tinha estratégia de puxar o Janderson, de puxar o Eric, né? Jogar com três volantes, dois volantes saindo. O Arthur Rezende, juntamente com o Guilherme Castilho, né? Cara, e aí é o futebol. E o Fortaleza, no ano passado, no primeiro jogo, ganhou o primeiro jogo. E aí, empatou o segundo, o Ceará ganhando o segundo jogo de dois a zero. Deixou o Fortaleza entrar no jogo dois a um. Depois foi dois a dois. E foi pentacampeão. Sabe? Então, é complicado. Complicado. Mas o Ceará mostrou pro Fortaleza que é bem durinho. Que é bem durinho. E o time do Ceará está em evolução. Evoluiu, mesmo sem o Castilho. E evoluiu, mesmo sem o Arlon. E o poder de fogo do Ceará é muito pela esquerda com o Puguinho. Já o poder do meu rival. Cara, é notório o poder de fogo do meu rival. Caleb, Pochettino, o Pikachu, Marinho, Moisés e Matiuca. Esses seis caras. Pode botar a bola pra dentro. Já o Ceará tem quem? O Barceló fez dois gols, mas ele não tá brilhando tanto. O Castro ainda não mostrou pra que é que veio. O Lourenço fez dois gols contra o Ferroviário. Jogou até bem. Tá subindo de produção. O Puguinho é o nosso melhor jogador. Sabe? E hoje a gente teve um gol de lateral. Que o lateral bateu uma bola de fora da área. Que o goleiro Ferroviário ganhou de defesa. E na sobra, no escanteio, ele pegou e botou lá dentro. Mostrou. Que é um lateral com qualidade. Então eu vou dar aqui as minhas notas para o time do Ceará. O Richard, já falei pra você. Nota 100 pro Richard. Espetacular. O Richard hoje, espetacular. Vou dar nota 10 também pro Rai Ramos. Porque anulou o Moisés pela esquerda. Certo? Tem aquela bola que sobrou ali. Não sei se foi ele que cabeceou. Foi o zagueiro ou a mão emeneza. Não sei se sobrou no pé do Moisés. E o Moisés entrou pra fora. A fase do Moisés não é boa. Nota boa também pra dupla de zaga do Ceará. Que suportou o ataque do Fortaleza. Tanto o Matheus Felipe como o Ramon Menezes. E pela esquerda, o Matheus Bahia também conseguiu fazer intervir aquele lado direito do Fortaleza ali. Com o Pikachu e o Marinho mesmo. Você segura o Pikachu e o Marinho dobrando. Também ele ajuda o Puguinhos. Puguinhos marcou demais. Puguinhos tem muita perna e muito pulmão. Puguinhos tem. Sabe? Richardson. No desarme, 10. Mesmo tendo tomado o Amarelo. No final do jogo já, Deus nos acuda. E eu vou falar uma coisa pra você. Castilho também jogou até onde deu. O Mugni. Vamos dar uma nota 8 pro Mugni. O Mugni não foi. Tem aquela marcação toda. Mas se a bola sobra no pé dele, ele sabe tocar. Ele sabe aparecer. Sabe? Tem qualidade demais o argentino. E o Ceará se foi bem. A entrada do Saulo perdeu o segundo gol. No entanto, perdeu, né? Nota 8 pro Saulo nas arrancadas. O Janderson também não influenciou muito. Mas ajudou também. Fiquei com medo de ficar um buraco ali. Só ficar com o Rai Ramos contra o Moisés. Mas não. O próprio Janderson ajudou ali pela direita. Enfim. O Ceará hoje. O próprio Wagner Mancini conseguiu suportar. E eu vou assistir agora o pós-jogo do Mancini. Que o Mancini hoje conseguiu suportar o time 2-8 volta. E soube sair. E soube ganhar o jogo. Forte abraço pra você que ficou aqui com a gente. Deixa o like. Comenta no vídeo. E eu digo. Foi pênalti pro Fortaleza. Se o juiz não viu. Aí é outros 500. Tá bom, Mati? Agora são 6 vitórias. 6 empates. E apenas uma derrota. Há 23 anos atrás. O maior tabu do futebol cearense. Vamos lá! E a 23 anos atrás. O maior tabu do futebol... O menor tabu do futebol... O maior tabu do futebol... E a 23 anos atrás. Ceará